Eyo, família, what's up, what's up, sejam todos bem-vindos a mais um Dós Contra Um. A razão da saída da Carla Peta do grupo, falando abertamente, foi que ela tinha outra proposta de uma outra produtora. Então, ela tinha outra proposta de outra produtora. Ela sentiu-se tentada pela proposta de outra produtora e procurou motivo para sair. Vamos ter que colocar aqui agora numa situação hipotética, que estás diante de um problema e tu tens que fazer uma chamada para sair desse problema. Ligaste para três pessoas e essas três pessoas não atenderam. O quarto número é o número do Liu Fox. Ligarias ou não? O fenômeno TRX e o fenômeno Mobbers são parecidos, mas são completamente diferentes. A TRX é uma máquina que foi criada de raiz e foi aceita pelos fãs. Os Mobbers é uma máquina da indústria. O que é que vai na mente de um jovem pertencente à elite? Ver outros com tanto e outros com tão pouco. A questão do bife. O bife tem que ser assim. Ou onde é que o Xuxo está, ou onde é que o Kelson está. Ou quem é o Xuxo, ou quem sou eu. Dentro do grupo, fora do grupo. O meu nome pesa três vezes mais que o dele. Isso é um fato. Ele, dentro do grupo, perdeu a expressão. A minha expressão, depois do bife, dentro do meu grupo, subiu. Fora do grupo, subiu. O que é que tu achaste da nova música? É exatamente isso que eu queria te perguntar. O que é que tu achaste do novo single, da de bochecha? O Superpotência é uma música que eu não quis fazer. E se calhar o Leo Fox, dentro do grupo dele, o que me levou a ele atacar da forma que ele ataquei. É que ele, como sendo a cabeça do grupo, ele devia tomar uma posição diferente. Eu não queria deixar TRX bifar o Leo Fox. Mas ele deixou a Young Family bifar. O que é que tu tens a dizer aos fãs que ficaram à espera deste álbum? Qual é a palavra que tu tens para os fãs? Estivemos bem. Enterramos os moçambicanos. Espero que já estejam vivos, porque acredito que até ontem ainda continuavam no estado de choque em que saíram do Atlântico. E aí